A Juliana, que é amante, né? Que é amante do rapaz. Enquanto o tempo está aqui, também, do outro lado, a mulher que foi taída é a Vina. Muito bem, vamos começar, meu querido. Vamos começar, por favor, Juju. Então, primeiro round, vamos lá com o nosso querido Silvio Luiz, nosso locutor oficial. Salve, salve, Emília, que beleza, hein? Vai começar o primeiro round com as damas de Sorocaba, olha aí. Vai começar o juizão, o juizão do empate, hein? Só falta na empate da Gabó, olha só o tamanho da Cumbu. Está valendo ao vivo aqui na RedeTV em Osasco, o combate das damas de Sorocaba, olha aí, já foi a peruca pro saco, hein? Já foi. Olha aí, olha, eu tô ouvindo aí o ar, mas olha só o cacete da comendo lá fora. Vamos ver a amante, tá dando, olha aí, a patroa da esquerda direita, olha só, soltou no pulmão, hein? Olha aí. Olha só as duas se batendo aí de leve. É o MMA do pânico ali. Opa, ajoelhado, hein? Ajoelhado na cara. Olha aí. Que é isso, pô? Entende? Muito bem. Caraca, velho. Exatamente, olha só, isso é muito, que é o pé chute alto, é suco e pé alto, olha aí. Por ali, preto, tem uma traseira ótima. Olha a amante, meu querido, olha só que... Olha só, entrou, entrou. Segura, ó. Joelhado, esquerda, direita. Opa, chute na cara, olha só, isso que interessa. Opa, olha a direita, a tia tá ouvindo o telefone ocupado, hein? Caraca, velho. Olha só, arrancou três quilos de cera, olha aí. Opa, a tia picou a mão com vontade, né? Maravilha, maravilha, depilou o suvaco e tudo, olha lá. Olha lá, chutou, chutou a orinha. É a sequência, se liga, ó. Esse é o chute na costela. Ai, ai. Essa é a esquerda, a direita, olha só. Estamos ao vivo aqui. Caraca. Do CTT de Osasco, da RedeTV, ao vivo, o programa Pânico. Você tá acompanhando o combate das lamas de Sorocaba, olha aí. Tem uma girandola, você viu ali? Você viu só? Vai. Olha só, olha só isso. Isso aí é Karatê. Ai, 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 ai. Olha só. Só tá na cara, ó. Esse estilo Karatê quando vai de frente, entendeu, Emílio? Puts. Pegou na orelha agora. Você viu só? Parece o Bruce Lee. Olha lá, olha lá. Abração, se beija agora, vai. Dez segundos. Dez segundos pra acabar, olha só. Ai, 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 ai. Muito bem, suou o Gongo. Nossa, a tia é brava, velho. Caraca, meu. O negócio tá, 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 tá. Eu vou na manhã, hein, Emílio. Eu vou na manhã. Eu vou na manhã. Porra, bordoada na orelha mesmo, filho. Filho Santos. Filho Santos. Filho Santos. E essa luta? O primeiro round foi 10 a 9 pra Abramante, pra Loira. Muito bem. Pra Loira. Foi pra ela ter um soco rodado que conta ponto. Soco rodado é muito importante. A peruca já foi embora. Já, já caiu. Olha o segundo round. Mas ela tá carinha aqui hoje. Olha só, Juju. Com um pouco de ritmo, Juju. Ei, Juju. A gente sabe que... Estamos acertando as contas aqui. A história de Sorocaba, você que tá acompanhando o vídeo. É isso aí, é verdade. Vai começar, vai começar o segundo. Começar o segundo. Vamos lá, Juizinho. Tá contigo, galera. Ei, estava lindo. Olha aí, começando aí o segundo round. Uma quer mostrar o chulé pra outra, olha aí. A Loira, a Loira. É a Loira. Nossa, olha só, hein. Pesada na fuça, né? Ai, chutinho rodado, mas não achou nada, hein? Ui, ui. Olha só. Pegou na ponta do queixo. Agora lá. Opa, depilando a bênção aí, hein? A Loira tem envergadura maior. Olha só, né? Mas a pequenininha tá dando umas burdoadas nela, filho. Opa, olha aí. Soltou no braço, hein? Agarrou, agarrou, não pode agarrar. Não pode agarrar. Olha, pode agarrar. Olha só o detalhe da luba rosa da amante. Opa! Ai, ai! Sentiu o break no ar ou não? Opa! Nossa, velho. A outra deu uma voadora ali, viu? Meu amado, a luta oferta, MMA rolando, solto ao vivo aqui no Pânico pra todo o Brasil. Nós estamos em Sorocaba lutando agora aqui ao vivo pra você de casa. Olha, opa! Essa entrou na barba, hein, bola? Entrou na barba com força. Entrou na barba, no bigode da tia, hein? Já, já depilou metade. Depilou metade, hein? Depilou metade. Olha só. Ai! Opa! Ai, ai, ai! Tá por aí! Opa, opa, opa! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Foi por... Olha, só levou pro... Ai, 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 vai cair! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Amante venceu! Amante venceu! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Daqui a pouco tem Dung e Maradona, hein? Nossas profissionais, são profissionais do esporte, não é? Cair! 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 Muito legal! Olha só que beleza! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, Maradona e o...